Oi, tá calor, tá quentim, tá calor, tá quentim Babababa, passa a língua, faz meu pau de gelatim Tá calor, tá quentim, tá calor, tá quentim Babababa, passa a língua, faz meu pau de gelatim Vai, faz meu pau de gelatim Pira, chupa, vai todinho É o WMXX, mano Vem assim, eu tô na neurose, tretado com o psicológico Eu tô na neurose, tretado com o psicológico Olha o Didi, caiu o mix aí, mano Aterrorizando tudo Boto, não boto, eu boto Boto, não boto, não boto, não boto Boto, não boto, eu boto Boto, não boto, não boto Eu só boto se ela cala que eu posso Então deixa eu botar o negócio Só boto se ela fala que eu posso Então deixa eu botar o negócio Na cintura tem uma Glock Na cintura tem um Oitão Olha, é, se acostuma É pique e favelão Esse é o pique da favelinha Esse é o pique do favelão De F800, eu como só bucetão De F800, eu como só bucetão De F800, eu como só bucetão Esse é o DJ Clio Mix O mais procurado Taco cinco estrelas na cidade de São Paulo Taco cinco estrelas na cidade de São Paulo Ê, filhada Oi, tá calor, tá quentinho Tá calor, tá quentinho Bá, 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 bá Passa a língua Faz meu pau de gelatinho Tá calor, tá quentinho Tá calor, tá quentinho Bá, 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 bá Passa a língua Faz meu pau de gelatinho Vai, faz meu pau de gelatinho Pira, chupa, vai, dodinho É o WXX, bora É assim, eu tô na neurose Tretado com o psicológico Eu tô na neurose Tretado com o psicológico Olha o DJ Caio Mix aí, mano Aterrorizando tudo Boto, não boto Eu boto Boto, não boto Boto, não boto Boto, não boto Eu boto Boto, não boto Eu só boto se ela fala que eu posso Então deixa eu botar o negócio Só boto se ela fala que eu posso Então deixa eu botar o negócio Na cintura tem um magoque Na cintura tem um oitão Olha, é, se acostuma É pique e favelão Esse é o pique da favelinha Esse é o pique do favelão GF 800 Eu como só bucetão GF 800 Eu como só bucetão GF 800 Eu como só bucetão